Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo do nosso humilde carrinho, a nossa Cristine pra quem chegou agora ou tropeçou no canal, se trata do nosso astrinha de vez em quando a gente pega a estrada em um dos nossos carros e a gente grava aí uns vídeos bacanas pra vocês hoje o dia foi mais corrido, então a gente não teve muito tempo pra editar já é tardão aqui da noite, já tô bem cansado, mas enfim, eu vou tentar aqui ir no caminho de volta pra casa bater um papo com vocês, a gente já tá pertinho da nossa cidade, estamos na BR dá pra vocês verem aí, o breu, a cidade tá um pouco distante ainda, mas tá chegando já, já tá em cima ali já dá pra ver ela, o clarão, mas é o seguinte família, a gente hoje vai falar da suposta greve fake dos caminhoneiros até o título do vídeo eu acho que eu devo ter colocado esse, a greve fake dos caminhoneiros e por que fake, Davi? Bom família, a outra greve que teve, que a gente apoiou, fez a cobertura completa, procure aí nos vídeos mais antigos e você vai encontrar, a gente fez a cobertura completa dessa greve e apoiamos assim como muitos patriotas nacionalistas de verdade só que acabou que vários outros movimentos se infiltrando, principalmente a esquerda queria se infiltrar num movimento que foi legítimo, que não tinha ninguém ali fazendo como sempre faz no Brasil, onde um político toma a frente, um partido vão, incentiva, pagam pessoas pra participar do movimento escolas, faculdades, dão nota a alunos que vão pra isso e ali não, a greve dos caminhoneiros, a primeira que aconteceu, ela foi um movimento legítimo e nasceu da indignação de todos os brasileiros os caminhoneiros chegaram na bomba de gasolina, eu acho que era o quarto ou quinto aumento consecutivo não dava mais pra aguentar, era preciso parar mesmo e mesmo quem não era caminhoneiro também tava revoltado na época o governo ainda era do Michel Temer só que a esquerda começou a entrar no movimento outras pessoas que também são intervencionistas e é até uma ideia que eu respeito, mas sei que é totalmente inútil pensar nisso porque quem controla o exército brasileiro é a maçonaria todo mundo que estudou um pouquinho a história do Brasil a própria intervenção militar sabe que aquele movimento veio da maçonaria dos Estados Unidos e assim foi feito aqui no Brasil então não adianta querer uma intervenção legítima porque a alta patente os pequenos não, mas a alta patente militar é toda maçônica e só vai seguir as ordens deles, que vem lá de cima os que estão no topo da pirâmide mesmo então não adianta querer torcer por isso a única chance que a gente teria no caso era se partisse um movimento legítimo como foi aquele dos caminhoneiros e agora eu já não boto mais fé porque eu falei, se você pegar os meus vídeos mais antigos você pode ver lá o que eu falei eu disse, olha família, essa é a única chance com esse tipo de movimento que a gente tem porque caso depois e eu sabia que ia dar nisso o próprio Bolsonaro na época iludiu o povo também pedindo que não fizesse a greve que o país ia quebrar e só interessava a esquerda então com aquele papinho ele convenceu a maioria das pessoas a desistir e a não apoiar mais a greve e aí a polícia usou de força mesmo e dispensou os caminhões até de acostamento a gente mostrou os vídeos eles falando que não que o acostamento também faz parte da via vocês não podem ficar parados enfim, foi um absurdo acabaram com a greve e eu disse que as consequências daquele movimento fracassar era que outra vez que os caminhoneiros porventura quisessem fazer outro movimento daquele quando visse que as promessas que estavam sendo feitas não seriam cumpridas eu sabia que isso ia acontecer só que devido aos transtornos que foram causados ninguém mais iria apoiar inclusive eu que cheguei na época até perder um primo por falta de medicação então não dá pra apoiar mais porque eu sei que não vai dar em nada então se tiver outro movimento mesmo que seja legítimo eu não estou apoiando porque eu sei que não vai dar em nada a verdade é essa o povo não está disposto a pagar o preço que é necessário só que vocês sabem que existe uma luta pelo poder muito grande aqui no Brasil então é uma verdadeira treta entre o governo federal e a mídia e eles estão anunciando como vocês podem ver aí eu vou colocar a imagem a greve dos caminhoneiros pode ocorrer no dia 1 de fevereiro está no Estadão o Portal IG veja só que isso meus irmãos é mais uma lorota o cara que está encabeçando isso é esse camarada aí Plínio Dias esse cara se candidatou para deputado federal e ele só recebeu 1.960 votos ele nem chegou a se eleger em 2018 ele é o presidente do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas conhecido com a sigla CNTRG então ele é que quer fazer uma nova greve está marcando aí para fevereiro e como ele não tem alcance é uma pessoa irrelevante ele está fazendo propagandas no Facebook propagandas paga a pergunta eu acho que se deveria fazer sem acusar até porque eu não conheço mas é se realmente é ele que está pagando essas propagandas ou se tem algum político por trás desse movimento então ele tem tentado marcar esse novo movimento para 1 de fevereiro mas que já está fracassando até agora meus irmãos até agora a chance que se tinha de mudar o Brasil com um movimento daquele tipo passou sabe tem coisas que acontecem na nossa vida mas demora muito para se repetir e eu acredito que a greve dos caminhoneiros se encaixa muito nesse padrão o povo não vai apoiar o povo não está disposto a pagar o preço e esse não é o movimento legítimo o movimento legítimo foi aquele a coisa linda todas as pessoas conscientes que precisava ser feita alguma coisa precisava colocar os políticos contra a parede então era aquela coisa linda os caminhoneiros parados as pessoas levando alimentos oferecendo inclusive moradia cobertores tudo e você via que os caminhoneiros não se prepararam para aquilo tinha gente ali com pouco dinheiro tinha gente ali sem roupa sem água só que um foi apoiando o outro quem não era caminhoneiro quem era todo mundo foi uma coisa muito bonita de se ver a mídia internacional inclusive meus irmãos chegou a noticiar que o gigante acordou porque se tem uma coisa que os gringos os europeus nunca entenderam é como o brasileiro pode ser tão passivo como o brasileiro pode ser tão explorado e continuar de braços cruzados eles nunca conseguiram entender então acho que o mundo todo esperava que um dia a gente acordasse e aquele movimento pareceu isso e até foi no começo só que cada vez a gente vai vendo como o sistema funciona ele ilude as pessoas com promessas que as pessoas precisam ouvir eles sabem dos nossos problemas melhor do que nós mesmos muitas pessoas acham que as vezes não tem dinheiro no bolso porque faltou trabalhar um pouquinho mais uma hora extra mas na verdade é o sistema que está te ferrando e eles sabem disso eles tem plena consciência disso então quando é na hora da eleição quando é na hora de iludir o povo eles falam exatamente o que o povo precisa ouvir e naquele tempo a mentira que foi contada foi a mentira Bolsonaro olha o cara está vindo aí para mudar a esquerda está organizando esse movimento aí para tentar melar o cara para ele pegar o país quebrado só que o país já estava quebrado então para finalizar meus irmãos esse movimento não vai rolar isso é fake mesmo a mídia está se esforçando para que isso aconteça mas não vai rolar a pessoa que está encabeçando esse movimento é totalmente sem relevância e é engraçado que na matéria da veja eles sabem disso e eles até falam só que o mais engraçado de tudo é que embora não tenha relevância nenhuma é um movimento que a gente sabe que não vai acontecer pelo menos não nessa data e mesmo assim eles fazem matéria sobre isso os principais veículos de mídia estão tudo falando sobre isso mas não é um movimento sem relevância e por que é que eles estão falando inclusive nas imagens eles mostram cenas de outros movimentos para dar a entender que a galera está se organizando agora para fazer uma grande paralisação só que na verdade é fake não tem essa intenção eu até pensei em dar uma esticadinha aqui e falar com os caminhos deles mas sinceramente família a gente vai pagar mico deixa estar mais próximo do dia que eles marcaram para o dia primeiro com certeza vão adiar para ver se ganha mais um tempo e mais pessoas aderem a essa ideia mas não vai rolar se você ver outras pessoas comentando por aí irmão avisa o real sobre isso porque das duas uma pessoa realmente está mal informada acreditou em alguma dessas matérias da mídia ou de fato é uma pessoa de mau caráter porque isso é puro alarmismo não vai acontecer nenhuma paralisação agora pelo menos não nessa data e até agora amigos que inclusive eu peço que aí nos comentários irmãos você que é caminhoneiro você que acompanha o nosso canal e nós ficamos muito honrados com a sua presença coloca aí o comentário irmão se você está sabendo disso de alguma paralisação o comentário mais bem feito de caminhoneiro eu vou fixar aí no topo e vocês também dê like irmãos quando vocês veem aí o cara dizendo não eu sou caminhoneiro vocês dê like para ele ficar nos mais relevantes para que as pessoas possam ver a opinião dos próprios caminhoneiros eu tenho certeza que isso não vai acontecer é um movimento que está surgindo aí que é mais politicagem talvez para enfraquecer mais o governo desmoralizar mais estão falando muito em impeachment família então eu acredito que se houvesse mesmo uma greve desse tipo seria a gota d'água né seria a gota d'água as pessoas não iam tolerar então é provável que essa é a intenção dos caras já quanto à mídia você sabe que para eles quanto pior melhor né você vê aí os dados que eles passam o tempo todo sempre transformando uma coisa que já é ruim uma situação que já é feia e monstruosa então é por isso que essa mídia podre não dá para confiar esse caso está deixando mais claro esse malcaratismo da mídia né porque os caras pegam uma coisa que é irrelevante nem deveria ter espaço né nos veículos de comunicação desse porte e tem enquanto outras coisas relevantes que serviriam para trazer informações para as pessoas eles deixam de lado né eu mostro aqui direto duas, três linhas mas enfim espero que você tenha gostado desse rolé como sempre eu vou pedir para que você compartilhe para que você mostre para mais um amigo meus irmãos porque tem um perigo muito grande da mídia repetir essas mentiras é dito por eles mesmo que uma mentira repetida muitas vezes ela acaba se tornando verdade então se a gente não fala as coisas como elas realmente são ah isso não é nada importante então eles vão espalhando essa mentira muitas pessoas começam a acreditar e aí acaba se tornando uma verdade tá certo então mais uma vez eu conto com a sua ajuda para espalhar a verdade porque só ela pode libertar eu também tenho planos para esse carrinho nosso aqui foi me mudando de assunto mas eu vou falar em outro vídeo mas eu acho que ele vai parar na mão de algum inscrito se Deus quiser né é um carrinho muito bom eu fiz ele com muito carinho digo que fiz porque eu coloquei a maioria das peças que ele tem inclusive de performance e depois a gente entra nesses detalhes se eu realmente tiver coragem né de fazer um sorteio algo do tipo então fiquem com Deus um abraço meus irmãos e tamo junto e aí e aí e aí